Boa tarde, meu nome é Carlos, sou zagueiro, vim do Rio de Janeiro mesmo. Estou muito feliz de estar aqui, meu primeiro jogo, a expectativa é muito alta para a estreia no Brasileiro. Vemos trabalhando muito para isso e a expectativa é muito alta. É uma felicidade enorme, o trabalho foi muito forte na base para estar aqui em cima agora. E vim trabalhando diariamente para estar evoluindo, aprendendo com os mais experientes. E a expectativa está lá em cima para trabalhar mais e mais e fazer um bom campeonato. Fala galera, aqui quem está falando já é o Duarte, volante do Boa Vista. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar jogando a minha primeira vez pelo Brasileirão Série D, pelo clube. Espero que a gente tenha os bons frutos aqui, belas conquistas, que isso aqui é só o começo. Fala galera, aqui quem está falando é o Alexandre, goleiro. É meu primeiro ano aqui no Boa Vista, cheguei tem exatamente dois meses. Fez ontem, dia 5. Eu vim do Ipatinga, de Minas Gerais. A Série D é o segundo ano que eu estou disputando. Disputei antes em 2018 pelo Tupi. 2018 para 2019 é uma competição bastante difícil. Tem vários clubes, mas tudo encaixar, tudo fluir de uma forma muito boa. O acesso pode vir e ser muito bom para o clube. Então, essa competição é muito importante para nós que já vem há algum tempo buscando um acesso para a Série C. Alguns anos atrás a gente chegou a brigar pelo acesso, mas aí infelizmente não conseguimos. Esse ano estamos focados, fizemos um time muito forte e vamos para a briga que, se Deus quiser, em busca desse acesso, que vai ser muito bom para o clube. E um calendário, como você falou, que vai dar mais visibilidade e mais oportunidade para esses jovens poderem jogar e mostrar o seu talento e o seu trabalho. Tchau, tchau. Chega no vídeo. Quando alguém se apontou, sabe a vida da guarda. Quem sabe quem aguarda eles. Eles olharam pra cá, do lado de cá. Estão achando que é o segundo time. Ela não sabe a força que esse grupo tem, cara Eu sei que cada um de vocês tem um sonho E eu tô com 35 anos, homens E eu sonho pra c***, cara Eu acredito pra c*** Porque eu vejo, p*** Rapaz, o Moura foi contratado com 37 anos Com o Botafogo Porque eu não posso canter É ajudante de pedreiro, campeão das champs Você não vai sonhar, Lutosa? Não vai sonhar? Cada um de vocês não vão sonhar? E eu tenho uma boa notícia pra vocês, cara Só depende de cada um de vocês Entra lá em cima e mostra que vocês são capazes, p*** Vamos lá, vamos com tudo 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal